Se eu vou encontrar com quem te gostava Canta-lhe um verso que eu vou ter medo Se ele tá ouvindo, ele que tá sotado E sim, que ele tá fazendo Pois é sombra, ou bem, ou mal Se ele subiu, ou se ele dá degredo Pois é trás, ai, que eu vou largar E sim, que ele tá fazendo Que dia foi que munteiro escrevi Ai, que munteiro escrevi Homem e mofino Se ele dá bom gosto, toma o calado E sim, que ele, sim, que ele tá fazendo Que dia foi que munteiro escrevi Ai, que munteiro escrevi Homem e mofino E sim, que ele E sim, que ele tá fazendo Se ele dá bom gosto, toma o calado E te abuboca, guarda o segredo Quem que calaca, ganha pecado E sim, que ele tá fazendo Se ele dá bom gosto, toma o calado E te abuboca, guarda o segredo Quem que calaca, ganha pecado E sim, que ele tá fazendo Que dia foi que munteiro escrevi Ai, que munteiro escrevi Homem e mofino Se ele dá bom gosto, toma o calado E sim, que ele, sim, que ele tá fazendo Que dia foi que munteiro escrevi Ai, que munteiro escrevi Homem e mofino E sim, que ele E sim, que ele E sim, que ele tá fazendo E sim, que ele tá fazendo Que dia foi que munteiro escrevi Ai, que munteiro escrevi Homem e mofino Se ele dá bom dedo O almebraço E sim, que ele E sim, que ele E sim, que ele tá fazendo Que dia foi que munteiro escrevi Ai, que munteiro escrevi Homem e mofino E sim, que ele E sim, que ele E sim, que ele tá fazendo E sim, que ele tá fazendo E sim, que ele E sim, que ele E sim, que ele